Não é bem como você pensa Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre nós uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Isso é Caíca e Braga viu? Não confunda não Ô pulseira Ao vivo meu filho Eu disse pra você se apaixonar Escreva preferido Caíca e Braga Curta esse som, pai Tá vendo aí ela já tá falando E tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando a localização Hoje vai ter festa do colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu disse que é sucesso papai Esquema preferido é Caíca e Braga viu? Tá vendo aí ela já tá falando E tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco Daqui a pouco ela tá encostando Daqui a pouco ela tá encostando Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Curta essa papaiola nos paredões, abre o som, viu? Ao vivo, esquema preferido, Kaique Braga Chega, pulseira Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir quando não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz em tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, então peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz em tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia a gente se encontra Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então 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 volta Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou A legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Isso é Kaique Braga, mano Curta nos paredores Só tem eu Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor seu Volta pelo amor de Deus Isso é Kaique Braga, pai Curta nos paredores, menino Ao vivo Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Não sei porquê Que você finge que não vê meu coração Quem gosta tanto de você, amor de cowboy Quando começa não tem fim E o coração dói Só quer te ver perto de mim A noite vem E acendo uma fogueira E a lua vem E me faz prisioneira Meus pensamentos Só vou em sua direção E eu não aguento E já com meu violão A madrugada vem E mais uma vez Não consegui dormir Sozinho Sem ninguém Pego estada Rumo a esse amor sem mim Preciso te ver Preciso te ver Pertinho de mim A madrugada vem E mais uma vez E mais uma vez Não consegui dormir E mais uma vez Sozinho Sem ninguém Pego estada Rumo a esse amor sem fim Preciso te ver Pertinho de mim Preciso te ver Pertinho de mim Ei Ei Paixão demais É Caíque Braga Lembrando o passando aí Ó, ao vivo Amor de cowboy Emozão A gente fez amor A gente fez amor A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor Oh, oh, oh Pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido A gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Inscreva-se no nosso canal do Youtube Caíque Braga Caíque Braga Caíque Braga Oficial Ao vivo A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido A gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Caíque Braga A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Mas machucar tanto Tem que ouvir suas palavras Eu tô querendo conversa civilizar Sei que tá rolando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Não tem bebida Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Eu tô louco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Escas Procurando o corte São dois corações Quem é o mais forte Um do outro Jornada Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o óleo abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o óleo abanhoso pedindo pra mim ainda tapar nossa cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós do suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua raba Tô com saudade de ti, deixa louca, te beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós do suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua raba Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o óleo abandido Dizendo não para, não para Tô remendo com o óleo abanhoso pedindo pra mim ainda tapar nossa cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós do suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua raba Tô com saudade de ti, deixa louca, te beijar sua boca, te chamar de safada No espelhado, nós do suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua cara É cair que praga, tapão na cara, tapão na raba É isso que elas gostam Ao vivo No espelhado, nós do suado, é puxão de cabelo, é tapão na sua cara